Imagina se hoje, ao invés de você faturar o que você fatura, com lucro, obviamente, com mais lucro de preferência, você faturasse três vezes mais, com lucro, com mais lucro que você tem hoje. Você mudaria a sua vida, sim ou não? Mudaria totalmente, né? Esse é o nosso objetivo aqui, transformar a tua vida por meio da tua empresa. Cada coisa que eu falar aqui é pra aumentar o seu lucro e a sua receita, nessa ordem. Não é pra aumentar a receita, porque é muito fácil aumentar a receita. É muito fácil vender, tá? Muito fácil vender. Se você veio aqui pra aprender a vender, você nem precisava ter vindo. Vender é muito fácil. Quer ver como é que é fácil? Pega um milhão de reais, coloca no horário nobre da Rede Globo, da tua cidade, e eu tenho certeza que você vai vender. Você tem alguma dúvida que você vai vender mais? É óbvio que você vai vender mais. A questão não é se você vai vender mais ou não. É se você vai ter, o quê? Lucro no final dessa operação. Porque você coloca um milhão, e esse um milhão vai ter que ser pago não com o seu faturamento. Vai ter que ser pago com a sua margem, não é verdade? Se você vende um milhão, se você investe um milhão, e você fatura dois, mas a tua margem é 30%, você só ganhou, na verdade, mais 600 mil, mas você tá devendo um milhão. Você ficou em 400 mil de prejuízo. Então vender é fácil. Vender não é difícil. Você não veio aqui pra aprender a vender. Você veio aqui pra aprender a ter mais dinheiro. E dinheiro não é só a venda. Dinheiro é você vender de maneira lucrativa e reter o dinheiro dentro da sua empresa, não gastando com o teu custo fixo demais com a tua operação. E é isso que vai fazer com que você, de fato, tenha dinheiro. Não só ganhe dinheiro. E ganhar, eu vou falar ganhar aqui de maneira didática, tá? Mas você não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é herdeiro. Você faz dinheiro. Você entrega valor pra sociedade, a sociedade te paga em dinheiro esse valor que você entregou. Então aqui a gente não tá aqui pra aprender a vender. A gente vai falar de muita coisa de vendas, obviamente. Mas a gente tá aqui pra aprender a ter dinheiro. É diferente. E a gente vai falar muito sobre dinheiro aqui. Mas não só como que você ganha dinheiro, mas principalmente como é que você fica com o dinheiro que você ganhou. Como que você reduz custo. Como é que você faz uma venda com alta lucratividade. E não simplesmente vende a qualquer preço. Por exemplo, quer ver um erro que muita empresa comete? E talvez tenha alguém aqui que esteja cometendo esse erro. Vender parcelado no boleto em 12... Vamos falar uma coisa. Olha só. Imagina o seguinte. Você vendeu em 10. Parcelado em 10. Você vendeu 100 mil reais. Parcelado em 10. No primeiro mês você recebeu quanto? 10 mil. 100 mil reais. Parcelado em 10 vezes, você recebeu 10 mil reais no primeiro mês. Só que digamos que a tua margem seja 30%. Isso quer dizer que o teu custo é quanto? 70%, certo? Então pra você vender 100 mil reais, quanto que você gastou? 70 mil. Não é verdade? Todo mundo comigo, sim ou não? Gastou 70 mil. Só que você só ganhou 10 naquele mês. Você teve lucro na operação? Você teve lucro. Você gastou 70 e ganhou 100. Você teve lucro. O problema é que naquele mês você não tem dinheiro nem pra pagar a folha. Porque você tá 60 mil no prejuízo. Perceberam isso? E aí você faz o quê? Você pega empréstimo. Você tenta antecipar, mas não necessariamente você consegue. Porque se você dividiu no boleto, a financeira ou o banco, uma parte daqueles boletos vocês não vão antecipar porque o cliente que pagou no boleto não tem score bancário. Por isso que ele pagou no boleto e não no cartão, porque ele não tem crédito no cartão. E aí com isso uma parte daquele dinheiro fica preso, retido, em que você tem que ficar pagando. E na de implência vai aí para uns 20, 15, 20%. A gente fez isso há um tempo atrás e na de implência chegou a 27%. A gente dividiu em 24. Quanto mais tempo você divide e quanto mais o cara tem que pagar depois de ter recebido o serviço ou produto, maior a inadimplência. Então com isso, você não só não recebe tudo, como você ainda recebe em muito tempo pra frente. E aí o problema é que o teu DRE, lá no final do ano, linha a linha, impostos, recebimentos, tá lindo, mas no mês seguinte o teu fluxo de caixa tá horroroso. As empresas não quebram por causa do DRE. Demonstrativo, resultado, exercício, as empresas quebram por causa do fluxo de caixa. O DRE tá lindo, mas daqui a um mês ela não tem dinheiro pra pagar a conta de luz, pra pagar a folha. Entenderam isso, sim ou não? Se você tem um time comercial ou você mesmo é o vendedor, você precisa vender todo dia em grande quantidade. Eu vou dar um curso de dois dias online, ao vivo, em que eu vou ensinar pra você e pro seu time comercial como que você vende todo dia em larga quantidade, como é que você automatiza processos, etc. Então, clica no botão em torno desse vídeo, tem algum botão? Clica lá pra você saber mais sobre o curso Venda Todo Dia. Dois dias online, ao vivo, comigo. Venda Todo Dia. Clica no botão, vai lá. Clica no botão. Clica no botão. Clica no botão. Clica no botão. Clica no botão.